Cucu! Hoje eu vim aqui falar para vocês como eu me tornei professora de francês. Tudo começou quando o meu marido recebeu um convite para ir morar na França. Então eu parei aquilo que eu fazia, porque eu estudava italiano antes, depois eu comecei a aprender francês. Na época minha menina tinha dois meses e ela ia no colo, no bercinho, no carrinho de bebê, ela ficava na aula. E às vezes eu tinha que sair para amamentar ela. Foi assim que tudo começou. É, na vida não é fácil para ninguém. Mas foi muito bom, foi um período assim muito gostoso. Todos os sábados nós íamos para as aulas de francês. Depois eu passei a fazer aula particular, mas os meus professores, os que eu tiveram, não tinha muito material, então a gente estudava ali no livrinho. Quando eu cheguei lá na França, na verdade eu tive bastante dificuldade. A razão dessa dificuldade é que o fato de eu só ter estudado as coisas que havia no livro, todas as outras coisas em volta eu não entendia. Não tinha música, não tinha vídeo naquela época, então a gente quase não tinha um aprendizado maior, um desenvolvimento maior, diferente de hoje, que existe bastante conteúdo diferente. Então, depois dos meus primeiros meses caindo os cabelos de nervoso, porque eu não entendia ninguém, eu fui estudar francês lá. Então vocês imaginam, eu já tinha dois anos e eu não entendia ninguém naquela época. Aí eu comecei a estudar francês num local que se chamava Education Information, que era para pessoas que eram migrantes, imigrantes mesmo. E é assim que eu fiz muitas amizades, eu conheci muita gente de fora, foi uma experiência muito boa. Eu fiquei ali uns dois anos, acho que na Educação e Informação era pertinho de casa, eu ia para a aula de manhã, passava a manhã inteira em aula, buscava minha filha na escola, que ela estava na maternela, e depois ia para casa. Só que chegou um momento que, na verdade, eu achei que aquilo estava... que era muito pouco, que eu já tinha aprendido o que era possível aprender ali, então eu me inscrevi num curso na universidade que se chama DELFAN, Diploma Profundi de L'Angue Francesa. E foi assim que eu passei um ano estudando na universidade, esse curso, fiz os meus exames. Quando o meu marido terminou o doutorado dele, nós retornamos ao Brasil, mas nós fomos morar numa cidadezinha pequena, nem tanto. Para Minas Gerais não é, 100 mil habitantes é uma cidade de médio porte, chamada Conselheiro Lafayette. Mas lá não havia nenhum professor de francês. Não havia. Então, o que eu comecei a fazer foi, depois de muitos pedidos, e comecei a ensinar francês para as pessoas que queriam ali. E foi assim que tudo nasceu. E eu comecei a gostar daquilo, eu comecei a trazer material, eu comecei a trazer as coisas que eu trouxe da França, revistas, vídeos e coisas assim, e eu comecei a trabalhar com os alunos. Depois, nós viemos morar aqui em Ponta Grossa, e esse trabalho continuou. Inicialmente, eu dava aula em casa, nasceu o Língua Francesa, e hoje nós estamos aqui, na sala de aula. Uma olhadinha aqui, olha lá o trabalho que os alunos fizeram, que tem todas as primeiras páginas, a nossa biblioteca. E é assim que a gente conseguiu desenvolver. O que eu quero trazer de diferente para as aulas é justamente o material autêntico. Os livros didáticos são importantes, claro que sim. Eles trazem toda uma sequência pedagógica e várias atividades pedagógicas que têm muita importância. Mas também existem esses documentos verdadeiros. Significa artigos, revistas, livros, coisa de literatura. Eu adoro trabalhar conto, porque eles são pequenininhos, mas é muito gratificante, é muito instrutivo a gente ver, às vezes, um vocabulário um pouco mais sutenir, um pouco mais elevado. Então, assim, é importante trazer atividades temáticas do ano, agora é final de ano, então a gente vai entrar em atividade temática do Natal, trazer vídeos, músicas, e tudo isso vai agregar e acrescentar muito no desenvolvimento, no conhecimento do aluno, em vez de ficar só usando o material didático. Então, assim, as aulas se tornam dinâmicas, divertidas. A gente pode trabalhar não só a França, como também Canadá, Quebec, Belgique, Luxemburgo, Suíça, países africanos, todos esses países que são francofônicos. Então, eu espero que vocês gostem e eu convido vocês a vir conhecer e a vir se divertir com a gente, porque aqui as aulas não tem monotonia. Salve!